E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aí, pessoal ligado no canal Aqui, no compartimento da bateria Aqui ó, motor AP AP, Paraty, Gol Vários carros que tem esse compartimento aqui da bateria que vai a tampa aqui em cima Então, você lava o carro, você... Aí, meu doutor Bacete, meu carro tá criando dengue Mas como criando dengue? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Olha o que que tem lá dentro do compartimento da bateria Olha lá Ó, o ratinho tá tomando um banho, gente Olha aí, ó, aqui a bateria Olha lá Tá uma piscininha aí, ó Pra criar dengue, o pessoal tá falando muito da dengue aí Aqui é um criadono de dengue, tá vendo? Aí, ó, o ratinho tá até tomando banho, ó Tá bom, afogado Afoga esse rato aí Aí Nossa, tomou banho, hoje ele tomou banho Olha lá, ó Então, por quê? Ali, ó, da lateralzinha aqui Tem uma saída de... de... de água Olha lá, ó Já começou a sair a água, por quê? Enche de folha Olha aí, olha lá E a cachoeira já tá ali Então, começa isso daí, ó Criar dengue aí Olha lá, bem num cantinho lá, não vai dar pra ver Mas tem uma saída de... de ar aqui, ó Olha lá, as folhas vêm em top Você vai lavar o carro, reenche de água, beleza? Então, presta atenção muito Ou, às vezes, a água vai lá pra dentro do seu carro Você não sabe onde tá indo, por que que tá indo a água lá dentro Vê se não é isso daqui que tá cheio d'água aqui, beleza? Então tá aí Criando dengue no carro Não faça isso, hein Crie só rato, beleza? Tá aí Até a próxima com o Dr. Bassetti Valeu, pessoal Se inscreva-se no canal Dá um curtir no Facebook Tchau Tchau Tchau